Cabelo, corilo, corilo é paz Cabelo, Brasil, cabelo, Brasil Chins, desrasca, desrasca, louça de chorizo Chins, Brasil, desrasco, banho, banho Pinheiro, sul, balão, eu e o sul, balão Pinheiro, Brasil, Pinheiro, Brasil Marraga azul, pinho, céu azul É quem é em Brasil? Eu disse que é em Brasil Alô, alemãe Alemã Alemã É a alma Alemã Vem Brasil, vem Brasil Alô, alô, Advir do Brasil Alô, 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 Brasil Alô, Alô, Brasil Alô, 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 Brasil Alô, Alô, Brasil Alô, 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 Brasil Alô, Alô, Brasil Alô, Alô, Brasil Alô, Alô, Brasil Alô, Brasil Alô, Alô, Brasil